O canal Ilha 3, Delegação da Califórnia, junto à dona Pasqualina, que é líder do grupo etnográfico Pérolas do Atlântico. Hoje passa-se algo aqui especial e ela vai-nos explicar o que é que realmente se está aqui a passar. Pois, costumamos a fazer este jantar anual, portanto começarmos em 2013 e temos feito até esta data, estávamos para não fazer este ano por causa desta doença maldita que vocês sabem, só falei com o grupo e eles foram de acordo de a gente fazer este jantar como era só para take-out, para pratos para fora, só assim o temos a fazer, temos já muitos preparados, mais que estão a preparar e é assim, pois é difícil numa época destas, mas a gente está a fazer o trabalho à mesma, com higiene bastante, a fazer o melhor que a gente pode. A senhora Pasqualina, este ano, pois como disse e disse bem, a epidemia abrangiu toda a gente, abrangiu o mundo. Mas, daquilo que eu vejo, parece que as pessoas aderiram, as pessoas continuaram a comprar os seus bilhetes para auxiliar o grupo, não é verdade? É, é verdade. Pois, como podem ver, temos já bastantes ali feitos e vamos servir, era para servirmos das 5, às 8, mas começou a vir pessoas, às 3 e pouco já estavam pessoas aqui preparadas para levar os seus pratos e já tínhamos preparados para eles levarem. E é muito melhor assim, não é? Não vem-se vindo todos de uma vez, torna-se mais difícil. É mais difícil, sim. Todos os anos faziam o jantar aqui? Sim, a gente fazia o jantar, servia como uns 400 take-outs para fora e depois servíamos aqui as pessoas que gostavam também de bailar, tinha os nossos tocadores de viola e então também vinha o Alcides e a Emily que ajudavam a brilhantar à noite, pois depois da gente estar bastante cansados ainda bailávamos chamarritas e os nossos bailinhos regionais. e danças que todos os do grupo e além disso os que vinham aqui comer com a gente, bailavam e enchia-se, faziam uma roda grande a bailar. Portanto, este ano venderam-se menos bilhetes? Sim, penso que vendermos menos qualquer coisa. Não digo muito menos porque ontem e até antes de ontem eram 11h35 da noite, me estavam a mandar mensagem para comprar pratos de comida, só hoje todo o dia tenho tido chamadas e mensagens para virem buscar comida só. Isto é, dá assim um choque e ao mesmo tempo uma alegria que é porque gostam da nossa comida. E gostam de ajudar o grupo. Sim, com certeza. De que é que consta o prato? O prato consta de a sopa de peixe, que toda a gente adora aquela sopa, não digo por é que fazer, mas toda a gente gosta daquela sopa, então tem a sopa de peixe, o filete de peixe, tem a batata doce, tem a batata vermelha, tem a salada verde, o molho cru para ir para o peixe e para a batata e o arroz doce. Todos os elementos do grupo colaboram, todos trabalham? Todos trabalham ontem e hoje, sexta ou sábado, mas os dias que a gente leva a preparar, eu e o Luís ia trazer as coisas a preparar tudo para chegar ao dia e não faltar nada, ter abundância, a gente chama, eu já sei que as pessoas chamam depois de como hoje, que já devia ter parado de vender etiquetas, mas eu sempre me preparo para a gente ter com abundância, venha quem vier, a gente serve toda a gente. A senhora está cansada, acredito eu, algumas noites sem dormir? Umas noites sem dormir, eu ontem doía-me tanto a minha coluna que foi difícil de pegar no sono, mas a alegria e a vontade de tudo correr bem... Supera, supera. Muito obrigado, nós vamos falar com alguns elementos do grupo, vamos dar uma voltinha para isto ficar nas nossas câmaras. Muito obrigado. Muito obrigada a vocês, muito êxito e muita saúde. OK. OK. Música 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 E eu fui ao picô, picai-me, assim picai-me, fiquei no rato de lá. E eu fui ao picô, picai-me, assim picai-me, fiquei no rato de lá. Nunca mais é forte, mas se não brinco, sem ouvido, sem maldade. Nunca mais é forte, mas se não brinco, sem ouvido, sem maldade. Faz favor, ponha ao vizinho, ponha ao vizinho, ponha-me na branca. Faz favor, ponha ao vizinho, ponha ao vizinho, ponha-me na branca. Temos aqui uma pessoa que está trabalhada, está já cansada, mas o seu nome faz favor. É o Bernardo. Sr. Bernardo, é natural de onde? São Jorge. São Jorge, se calhar é do topo? Não, da calheta. Ah, falhei, quase sempre quando falo com uma pessoa de São Jorge diz-me que é do topo. Faz parte deste grupo ou não? Vem ajudar a mexer as papas de arroz aqui e aquilo que é preciso fazer a gente faz. E ajuda todos os anos? Yes. Ajuda todos os anos? Todos os anos é que vem mexer as papas de arroz? E não dão um pé de dança, não faz parte da dança? Não. Não, tem o pé pesado, não é? É, é muito pesado daqui. Mas gostam de ajudar, não é? Yes. E é sempre preciso pessoas para ajudar. Isso é verdade, senão a gente não vai para a frente. Há quantos anos está nos Estados Unidos? Seis anos. Seis anos, e gostam de estar por aqui? Opa, já devia ter 20, 30 anos para trás para aqui. Devia ser, não é? Yes. Há muitos anos tinha sido melhor. Oh, yeah. Mas está bom, logo tem saúde. Isso é o principal. Está a pensar em os Açores brevemente ou não? Por enquanto não. Por enquanto não. Já teve muitos anos nos Açores, agora que a vida é assim nos temos. E agora a gente tem que tomar conta da vida aqui, hein? Assim é que é. Muito obrigado, senhor. Talvez sim, senhor. E... Nilza. Nilza. É natural de onde? São Jorge. Também é de São Jorge. A gente fala com esse pessoal todo, recebe tudo pessoal de São Jorge, o que é muito bom. Eu gosto muito de pessoal de São Jorge. Diga-me uma coisa, dança no grupo? Não. Não participa? Não, não. O meu filho é que participa, e eu e o meu marido, a gente todos os anos vem ajudar. Ajudar. E é preciso ajuda. Yes. Vem ajudar a senhora Pascualino e o senhor Luís, o grupo deles. Mas nós não dançamos nem nada. Já percebi que é a esposa do senhor Bernardo. Yes. Portanto, também é da calheta. Yes. Também é da calheta. Gosta de estar nos Estados Unidos? Yes. Gosta. E quer dizer, por assim não foi um choque chegar aqui e não senti saudades dos Açores, de São Jorge. Ou ela, primeiro a gente sente, mas... Foi difícil de primeiro. Ali os primeiros meses, é só. Mas depois é habituado. Yes. Gosta muito de estar aqui. Gosta muito de estar aqui. Olha, é bom saber isso, porque há pessoas e há imigrantes que... Que vêm, mas não gostam, é? Não gostam, mas isso é como tudo. Somos todos diferentes uns dos outros, não é? Mas a gente gosta muito de estar aqui e os meus filhos também. Também gostam. Olha, muito obrigado. Foi um prazer falar com o senhor. Muito obrigado. Muito obrigado. Agora vou para o Pico. Já estive em São Jorge, sou da terceira e agora vou ao Pico. Para falar com a senhora, faz-se a ver o seu nome? Emília Furtado. A senhora Emília Furtado. Não dança, pois não? Não, quando posso. Quando posso. Agora ando no grupo. Já está no grupo. A pergunta era esta. Diga-me, é do Pico, há quantos anos nos Estados Unidos? 45. 45 anos nos Estados Unidos. Uma pessoa que está aqui há 45 anos, forçosamente tem que gostar, não é? Isso é verdade, eu gosto, Igor. A senhora ajuda o grupo todos os anos? Sim, senhor. Já há 4 ou 5 anos, vim para aqui ajudar. E isto dá muito trabalho? Sim. Para quem está aqui, agora para quem está assentado e não está ajudando, depois... Mas quem está aqui dá muito trabalho. A gente começa a morrer das 11 horas a fritar peixe. Ah, e vale a pena esse trabalho todo? Vale, vale a pena. Por acaso, vale. Vale. A senhora, quer dizer, tem muitas pessoas conhecidas no grupo? Claro, quase todas. Quase todas. Quase todas. Olha, muito obrigado, foi um prazer falar com a senhora. Ok, obrigada, obrigada. Muito obrigado. Obrigada. Mais um fritador de peixe. Ele tira a máscara para falares comigo, mas assim a gente tem que te ver, tu ganhas. Francisco Gomes, é o nome, não é? É. Natural de São Jorge também. É. Freguesia? Aveira Seca Portal. Aveira Seca. Aveira Seca. Há quantos anos nos Estados Unidos? 32. 32. Já sei que gostas de estar por cá. É. Gostas de estar por cá. Para ajudar o grupo, ajudas todos os anos o grupo? É. Vem anos que não ajudam, depende. Estão, posso, pude ajudar o ano passado, não pude. Não pude ajudar o ano passado. Mas não faz parte do grupo, pois não? Já fiz. Já? Atrás. Já se reformou do grupo? Não, ainda não. Mas talvez, mais tarde, torne. Mais tarde, talvez, torne para trás, depende. Ainda se sente com coragem de um pé de dança? Oh, é. Eu acho muito de dançar. Gosta muito de dançar. Chama-me Rites. Oh, Francisco, há quanto tempo foi aos Açores, a última vez? Vai, faz cinco anos. Cinco anos. Tem saudades daqui? Hoje, é. Tem saudades? Bastantes. Bastantes saudades da sua terra? Da minha terra. Com certeza. É. Mas, talvez, no futuro próximo, vai aos Açores. É. Estou a pensar, e lá quanto mais parece melhor, que a minha mãe ainda vive, vai ver se ela põe em vida. Exatamente, exatamente. Quando a expressão puder, é bom mesmo. Olha, Francisco, foi um prazer falar contigo. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Mais um cozinheiro, não é? Cozinheiro, mas... Eu só ajudo, eu não sou um cozinheiro. Ajuda? É só ajudo. Mas é preciso, é ajuda, não é? É preciso ajudar. Ah, vale, eu penso que é bom. É importante ajudar. É importante, é importante. Diga-me o senhor, não me faz favor. É o da Silveira. E se calhar é de São Jorge. É mesmo. Não, mas é porque calhou, não é? Não foi porque calhou. Eu fui uma calhança, fui uma calhança. É que parte de São Jorge, qual é? É do topo. É do topo. É bem de lá de cima. É São Tomé, é mesmo a primeira. Está a ver? Quem vai da Calheta para lá é a primeira. É uma cidade, aquilo lá. E se calhar o senhor vai dizer que a sua freguesia é melhor... É melhor qualquer uma, por causa que aquilo é alta mesmo. E aquela senhora da Calheta fica lá para mim, não a minha, que é a mais bonita. Ah, mas aquilo... Não tem para a vossa cidade. Ora, diga-me, ajuda sempre o grupo, claro? Sim, eu ajudo e também sou do grupo já há meia dúzia de anos. Eu queria perguntar, também tem o seu pé de dança, dá o seu pé de dança? Ah, muito fraquinho, mas... Está fraquinho a dançar? Mas gosto. E cantar? Ah, cantar, só se me pisa. Não, eu não canto, mas gosto muito a olhar. Mas gosto de fazer parte do grupo, não? Sim. É as nossas tradições? Sim. E o grupo é para manter, não é? E penso que sim. Há que fazer força para isso. Que é a nossa tradição. Com certeza. Uma tradição nossa. O jantar que vocês faziam aqui todos os anos, este ano não houve jantar lá dentro como costumavam fazer. Apenas jantares para varem para casa, não é? Sim, sim, sim. Devido à epidemia. Sim, sim. É triste. É triste. Eu acho que é muito triste. Por causa que é da maneira que as coisas são. Temos que seguir as regras. Temos que seguir, exatamente. E não podemos fugir a elas. Não. Mas é a vida, não é? A vida é assim. Há sempre um ano, não é? Eu penso. Há para um ano. Eu penso. Talvez vai haver ali um jantar no salão, vai haver um pé de dança depois do jantar, umas chamarritas e tal. Olha, foi um prazer falar consigo, muito obrigado. Obrigado, senhor. Muito obrigado. Obrigado. Quem fala de tirar a máscara? Quando? Vai tirar a máscara para a gente ver a sua cara bonita. Bonita. Ai, não está visto. Está bonzinho ou não está? Muito bom. É natural de São Jorge. Está da ponta do topo. É da ponta do topo. Sim, senhor. O pé do oelha é do topo. À beira do oelha. Sim, senhor. O seu laudo dizia adeus aos barcos quando eles passavam lá. E as ovelhas estavam no oelha. E as ovelhas que estavam no oelha. Exatamente. Há quantos anos está nos Estados Unidos? Ah, eu vi para aqui em 72. Em 1972. Já foi há dias. Já foi há dias. E gosta disso, não é? Muito. Sempre gostou. Sempre gostou. Sempre gostou do trabalho que fiz. Teve letra aí, vendi, agora estou em reforma. E já foi muitas vezes aos Açores, não? Três. Já foi só três vezes? De bastante. De bastante? Sim. Não tem assim vontade de voltar? Não. Não tem lá já ninguém. Não tem ninguém? Sim. Não tem ninguém. Quando chegou aqui em 1972, o senhor achou isso assim, quer dizer, senti saudades logo da sua terra? Não, senti. Eu estive na terceira dez anos, a vender gasolina. A vender gasolina na terceira? Na terceira. No... Na roda... No... No Alto Angreis. Ah, no Alto Angreis. E estive lá dez anos. Quando chegar aqui, não estranhei, eu fui aluniar vacas, num banho embaixo. 180 vacas, nem gastava quatro horas a o dinheiros, já lá hoje em dia, em quatro, em quatro. 140 vacas, hoje não conto. Hoje não conto para nada, mas gostei sempre dessa terra. Estou sempre dessa terra. Gostei sempre. É bom saber isso. É verdade, mas é verdade. Se sair da nossa terra e depois não gostar, triste, não. E aí, a gente vê para quem ganha um homogê, vem para quem ganha quatro e tal dólares. Mas quatro e tal dólares também, no meu tempo, dava para a bolsa. Enchi aqui em 1972 e eu fui a Astor, a Dois Palos, a Uai, e enchi um carro com setenta e tal dólares. Enchi um carro de... Eu gostaria, para começar a vida aqui, com setenta e tal dólares. Vai lá hoje o carro, o que é que vais comprar para... Não, isto está tudo mudado. Também ganha-se mais, mas está tudo mudado. Mas isto ainda vai ficar pior, isto está melhor que isto está, isto ainda vai... Já vai ficar pior? Já vai ficar pior. Ora, vamos achar o que é pior, o que é melhor, vamos falar deste jantar. Todos os anos gosta deste jantar, gosta de vir para aqui, faz parte do grupo, não faz? Dança e canta? Eu canto, não danço. Só canta? As pernas já... As pernas já não querem andar. Já com oitenta e um, as pernas já... Oitenta e um ano. As pernas já começam a... Mas oitenta e um ano a fazer parte de um grupo deste é de louvar. As pernas começam a... Mas ainda são chamarrite, um fodinho e uma comida. Portanto, está no grupo desde que começou? Não. Não está do grupo assim? Há cinco anos. Estou a estar só há cinco? O grupo começou há outro, não é? Eu não esqueci a ver. Eu penso que foi há outro, eu penso que foi, mas de qualquer maneira vamos saber. Não, eu... Mas, Antón ainda canta, faz parte do grupo a cantar. Sim, sim, sim. Este ano não há nada. Isto é infeliz, uma pessoa não vai para uma dança, não tem uma dança, não tem uma festa, não tem nada. Este ano é assim? Oitenta é assim. Ora, muito obrigado, meu é o seu nome? António Brasileiro. António Brasileiro. Eu sabia, mas o senhor tinha que me dizer. Muito obrigado, foi um prazer falar consigo. Eu vejo os seus programas, posso dizer aqui? Pode, sim senhor, pode. Eu vejo muito os seus programas. Gosta? Eu gosto muito de ver. Gosta de ver as pessoas. Eu entrevistar as pessoas hoje. As pessoas estão ali a falar com franqueza. Sim, isto é uma conversa. Não tem mais nada nenhum. Não, absolutamente nenhum. Não, tenho que ir por... Não, eu vou falar com mais pessoas. Sim senhor. Muito obrigado. Não tem nada que agradecer. Uma pessoa não... Fica-se meio emocionado. Não, 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 você está emocionado. Mas olha, muito obrigado pelas suas palavras. Ok. E saúde, hein? Saúde. Ok, vamos lá ver. Escute, escute. Vamos lá ver. Muito obrigado. Sim senhor. Olha, minha senhora. Para já, vou-lhe dar boa tarde. E sei que a senhora está aqui muito quente com estes fritos todos aqui. Está aqui um calor de... O que é agora a pouco tempo? A senhora só chegou a pouco tempo. Ah, a senhora vem e foi só para o fim. Pois é, senhor. Ah, está bem. O seu nome, faz favor. Lá do Lino Oliveira. Ah, esquece a senhora, e sei o seu nome. Mas a senhora tinha que dizer. Isso que é de São Jorge. Olha, tem o que me diz. Isto aqui é quase como uma ladeira. Para cima, São Jorge, a terceira de São Jorge. É, sim senhor. A gente não importa. A nossa freguesia, porque eu sou a terceira. Ou sim, e lá fica para lá para outros lados, fica perto, fica mais perto da terceira, não é? Há quantos anos nos Estados Unidos? 72, na frente, não é? 80. Onde é de 80? Uhum. E quando deixou a sua terra para vir para aqui, achou... Quando chegou aqui, gostou logo à primeira ou não? É nem para isso, mas depois foi mais botebola, andei e... E o réu tudo bem. O réu tudo bem. Tudo bem. E agora gosta muito de estar aqui? Muito. Sim, senhor. Muito. Muito. Diga-me, por favor, a senhora faz parte do grupo ou só... Eu já te fiz, eu te estou agora a ajudar. Já, quer dizer, já se formou de grupo? Uhum. Já não dança? Não, senhor. Nem canta? Nada. Ah, a senhora reformou-se. Não, não, senhor. A reforma para a gavã ou não? Mais ou menos. A reforma do grupo? Do grupo? É, mais ou menos, mais ou menos. Dão-lhe uma sertão para estar a pé dela. É bem bom, é bem bom. Pois é sempre bom ter as pessoas para ajudar, sem ajuda, não chega a parte do grupo, não? Não é a bondade nenhuma, não se faz nada. Este ano, esta doença estragou muita coisa. Muita. Uma das coisas que estragou foi o jantar que se fazia aqui. Devia ser pelo jantar. Foi tudo, foi tudo. Nem para igrejas, nem para nada. 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 É que diz o outro, não há nada para ninguém. Não há nada para ninguém. Mas, infelizmente, nós parece que já estamos habituados, não é? Já temos habituados, senhor. Já estamos quase habituados. Ora, senhora da Amelina, muito obrigado, foi um prazer de falar com você. Igualmente, sim, senhor. E eu vou aproveitar as palavras ali, a sua amiga, para dizer happy time. Igualmente para todos. Muito obrigado. Obrigada. Ora, mais uma senhora, mais uma senhora aqui na sertão, ao calor, a fritar peixe. O senhor não me faz favor. Sandra, Sandra Mel. Sandra Mel, natural de onde? Da terceira, Portos Del. Oh, para aí. Eu agora quase tive uma paragem cardíaca. Foi só pessoal de São Jorge e vou agora deparar com uma pessoa na terceira. Está bom. Agora vamos falar toda a noite os dois. Não, não. Eu sou da terceira. Eu sou da terceira. Eu sou da terceira ilha e sou da terceira idade. Só das duas terceiras. Faz parte do grupo? É, eu estou para entrar. Eu sou no Juíça. Vou começar. Quando isto tudo passar eu vou experimentar. Porque a senhora foi escolhida. Tem que entrar do Juízo. Vai, vai, vai. E eu sou muito sincera e gosto muito, muito de folia. Pôs-se você uma pessoa de Portos Deu. De Portos Deu. Não é de Portos Deu. Sou? E as pessoas de Portos Deu com médias. São muita. Sempre foi toda a vida. É verdade. De Portos Deu era a freguesia das festas. Da folia. Da folia e das moças bonitas. Obrigada. Quando era jovem visitava muito o Portos Deu. Às vezes saia lá com uma carrada de pedra. Mas estou a brincar. Estou a brincar. Diga-me, então vai começar a dançar. Vamos ver. Estou aqui, está, a ver se esse convite vai passar depressa que é para dançar. E eu acredito que a dona Pascolina a quer porque quanto mais e melhores, não é? Quanto mais, melhor e vamos lá ver se estes pés vão dar para a dança ou não. Pode ser um pé pesado. Mas a senhora... Eu nunca dancei. Eu só saia em marchas. A minha família já fez danças de carnaval. Uma tia já fez muita coisa lá. Mas eu nunca fui de... Participar. Não. Eu sou mais daquele tipo que é... Gosto de bales e não é de representar nem nada disso. Porque eles dizem que quem tem piada nunca representa. Porque em cima de um palco, uma pessoa que ri fora, no palco fica envergonhada. Não me diga que é envergonhada. Não, isto... Não, mas... E portanto, agora só está a ajudar o grupo. Yes. Estou a ajudar e quando começar a trabalhar eu sou a... Vai ajudar sim. Yes. É possível? Isto é o meu segundo ano que estou a ajudar. É só o segundo ano ainda? É. O ano passado e vi, mas pronto, estive um pedacinho a ver como era e também a conhecer as pessoas. Esse ano então já estou mais integrada, já vai mais, já conheço melhor a Santa Pascualina, já conheço mais umas pessoas no grupo e é diferente e é sempre bom a conhecer pessoas novas. Com certeza. Vem depois de ter para os Estados Unidos, quando? Já estou aqui, vai fazer oito anos. Vai fazer oito anos. Yes. Gosto de estar por aqui? É assim, antes de vir para Rio Mar e vivi era em Galt, perto de Sacramento. E depois já conheci meu marido e vim para cá, casei-me e estou cá em Rio Mar. Gostas de ir ao Mar? Gosto, mas gosto muito de Galt, mas se tem que estar aqui, aqui é que tem que estar. A vida é assim. Ora, vejo que é uma pessoa sempre bem disposta, muito obrigado por este... Muito obrigado ao senhor também. Muito obrigado por este bocadinho, me vê, falei mais consigo que era da terceira, foi a razão, agora vamos começar a dizer que eu falei muito consigo. E disse que nem queria falar. Disse que nem queria falar, imagina se a senhora se dissesse que queria falar. Se a senhora quisesse falar, ninguém ia calar. Até amanhã de manhã. Ora, muito obrigado, foi um prazer. Igualmente, por si também. Mais uma pessoa que faz parte do grupo, se calhar, a mais jovem do grupo, não? É, já sou a segunda mais nova do grupo. Segunda mais nova, ok, há um bebê a dançar também ou quê? Não, tenho o Josézinho, que é mais novo que eu. É mais novo que eu, mas não. O teu nome é? Ana Sofia. És natural de onde? São Jorge, biscoitos. Ah, sim. E sabes que eu até para casa conheço a tua mãe e conheço a tua avó, por isso eu sabia tudo. Eu lembro da tua mãe ser muito pequenina até, quando fui a primeira vez aos açougues. Desde-me lá, há quanto tempo estás no grupo? Já estou quase a três anos. No grupo? E como é que uma jovem, assim como tu, dá para dançar coisas antigas? Olha, olha, eu vou dizer a verdade, eu sou a prendida, se acha-me a Rita, foi mesmo aqui, porque lá em São Jorge eu olhava para as outras pessoas a dançar, e a única coisa que eu fazia em São Jorge é dançava marchas tradicionais. E eu cheguei aqui e disse, não, eu vou experimentar isto, que uma vez na festa Helmar e vi, e eu disse, porquê que não? E experimentei, e gostei, e fiquei. Tu já não sou danças, mas também já mandas, não é? Mandas no barato. Eu mando só um bocadinho, estou a aprender. Estás só a aprender? Já. Mas já mandas? Já manda alguma coisa. E aquelas pessoas mais velhas fazem o que tu mandas? Fazem, porque eu é que mando. Ouve lá, tu tens corrido a Califórnia de lege a lege, nem no baile, não é? Sim. Vocês vão para muitos lados? Sim, a gente costuma ir para São José ou Santa Clara, vamos aqui para estas redondezas aqui, e eu vou sempre. E se dá-te uma oportunidade de descer a Califórnia? Sim, senhor, e mais pessoas da nossa cultura. Com certeza, estou sempre. Vocês atuam com outros grupos, pois há um intercâmbio de grupos. E agora aos Açores, quando é que se faz aos Açores? Há de ser um dia, mas não vai ser agora. A Dona Paula não chora lá para voltar de lá? Às vezes, mas ela sabe que eu escolhi isto. Então, estás aqui porque já és maior de vacinada, não é? Sim, senhor. Já és maior de vacinada. Olha, aproveita, manda cumprimentos para a mãe. O que queres mandar para a mãe, para a avó? Ah, um beijinho para todos lá. E com saúde seja. Com saúde seja. Sim, senhor. Muito obrigado, foi um prazer falar contigo. Muito obrigado, Will. Muito obrigado. Uma volta. Ora, este eu posso dizer o nome porque eu o conheço. O senhor Manoel Ávila, já o conheço há muito tempo. Desde que, vamos lá, Sombras 78, não era? 78. Tinha um grupo, um conjunto, Sombras 78. Conjunto, Sombras 78. E já foi há muitos anos, Manoel Ávila. Foi há muitos anos. E antes disso ainda, a gente teve o conjunto Pelicarpe Godinho, que era um que tera um fotográfico, que tera um fotográfico, que tera um fotográfico, que tera um fotográfico, que tera um fotográfico. E antes disso ainda tinha o conjunto de Nat Rález. Foi o primeiro conjunto que eu comecei. E ainda te lembras de alguns elementos que faziam parte deste grupo? Era o Jerry Correia, o Tony Correia, eu, quem era mais, o Jorge Medeiros. Quer dizer, isto é, esse conjunto dá-nos força para cantar, o tempo volta para trás, mas já não. Já não, não sei lá que viesse. Manoel, eu sei que fazes parte deste grupo. Tu tocas e danças às vezes, não? Danço, quando há falta. Quando há falta. Danças. Também, é. Já estás no grupo há muito tempo? Neste grupo? Desde que ele começou. E começou há oito anos, penso eu. Oito anos. Quase ou menos oito anos. É, oito anos. Eu penso que começou em 2012, por aí. 2012, eu penso que foi, é. Vocês têm atuado por muitos lados da Califórnia. É, a gente tem ido de muita banda. Temos, de norte ao sul, estavas até Sacramento e até para Arqueira, já fomos para Arqueira, fora de Braga, e não, assim. Há um pouquinho, ali a falar, este jantar era feito com um jantar na sala, as pessoas sentadas, comiam, boiam, e depois havia um pé de dança, havia um espetáculo, mais ou menos, como disse a dona Julina, que o Alcides e a Emelie vinham também cá participar, mas este ano, devido à doença... Ah, e a gente fazia uns balhos de roda aí, umas chamarritas... Mesmo, que as pessoas não queriam... E este ano não há nada. Este ano não há nada. Que tal pena. Mas há esse... O levar-te para casa, o levar-te para casa. Vocês, segundo diz a dona Pascolinha, ainda venderam quantos dias? É, venderam uma roda de 500, parece-me. Já é bom. 400 e tal, e é. Já é bom. É bom, é muito bom. É bom por... Por causa desta pandemia... Exatamente, é bom. Esta coronavírus... Estragou-nos a vida, não é? É, está tudo... O que é que vamos fazer? Nada, se não... Enfim, se não aceitar, não aceitaram o que está para nós, não é? É. Olha, Manoel, muito obrigado. Igualmente. Saúde. Igualmente. Não sei se consegues, se tens visto na nossa... Ah, eu tenho visto vocês, eu vou dizer uma coisa, eu adoro, eu adoro, e eu assento-me lá na sofa, às vezes as pessoas que estão vocês, porque vocês... Mas não são mais as pessoas que falam com a gente. Oh, yes, yeah. Quer dizer, o interesse disso é isso mesmo. Porque eu conheço-os todos, mas não sei, às vezes, da vida deles. A história deles, é isso que nós gostamos de fazer, é que os imigrantes conversam connosco e falam da sua história, como é que quando chegaram, quando chegaram cá, enfim, é isso que é interessante. É interessante. Ora, fico contente de saber que tu segue-nos no YouTube e fico contente de saber que gostas. Não, mas igualmente, e eu queria que vocês fizessem uma dança de carnaval. Ah, então para isso não. De carnaval, não, não. Carnaval basta de um nome. Ah, mas o Osvaldo, ele começa a ir. Ah, o Osvaldo, talvez o Osvaldo. Está a pedir ratão, talvez? Ok. Muito obrigado, Manoel. É igualmente. Foi um prazer. Obrigado. Um jovem aqui a trabalhar. Sim, senhor. Para que este grupo não pare, não é verdade? Nunca. Este grupo tem que continuar, há anos e anos, porque é as nossas tradições. Diga-me o seu nome, faz favor. O meu nome é Kevin Ávila Betincourt. E por acaso conheço a tua mãe e o teu pai. Sim, senhor. Mas tu portentes a um grupo também, não portentes? É este e também o maior alto da Lato-Trolóquia também. A senhora dá solução. Sim, senhor. Exatamente. Tu nasceste aqui? Sim, senhor. Eu ali nasci em Santa Clara e depois meus pais me daram aqui para o Trolóquia e agora estamos em Realmar. Estás em Realmar? Sim, senhor. E qual gostas mais, Realmar ou Santa Clara? Então, é difícil, mas sabemos o que é Realmar. Tem que ser Realmar. Eu adoro, eu adoro Realmar. Realmar não tanto. Isto é Lisboa. Isto é Lisboa. Realmar é Lisboa. É. A epidemia afetou tudo e todos. Muito. Este ano havia aqui o jantar, não há jantar, mas tem corrido bem, não é? Os take-outs têm corrido bem? Os take-outs tudo correu bem, todos estão a trabalhar juntos aqui e estamos todos, you know, estamos safe, you know, e são máscaras e todas as coisas assim e estamos ok, you know? Não, só, a gente, sabes, a gente tem que continuar, a gente tem que fazer uma coisa... A vida não pode parar. Não pode parar. A vida não pode parar. Não podemos acobardar com a doença. Temos que manter as distâncias, máscidas e tal, mas a vida não pode parar. Não, sim, senhor. De maneira nenhuma. Olha, foi um prazer falar contigo. E também para o senhor. Muito obrigado. Obrigado. E saúde. E saúde para o senhor. Tudo, também os todos, e também fora, também há. Muito obrigado. Muito obrigado. Minha senhora, pode-me dizer o seu nome, faz favor? Pato de Massilva. Pato de Massilva, natural de onde? Topo, santo... Eu até vou, vou já começar, vou parar de perguntar de onde são, porque quase sempre todos os caminhos vão dar a São João. Há quantos anos nos Estados Unidos? 31. 31. Tu gosta dos Estados Unidos? Yes. Gosta de estar aqui? Quando sair da sua terra... Foi difícil. Foi difícil? Foi difícil deixar a minha família atrás. Mas agora se fosse para ir viver para lá, eu gosto muito de ir lá de visita, estou cega para ir lá, mas não, não é já para ficar. A senhora quando chegou aqui sentiu, sentiu assim, um choque, não é? Yes. De deixar a sua ilha... Estava envolvida nos escutéis, era catequista, estava envolvida em muita coisa com os jovens e isso foi um choque totalmente diferente. Pensava, a gente ouvia falar da América, vim para arrumar para o primeiro estresse e ter aquelas casinhas eram todas baixinhas, e sou, mas gostei que a América... Não, pois é, é, a América, muita gente pensava que a América era uma árvore, que se abanava e as dólares caíam, não era? Mas enganamos todos, ficamos todos enganados nesse aspecto. Mas agora está bem, gostei de estar aqui. Têm três filhos e até estão casados, yes. E os seus filhos nasceram cá ou foram lá? Yes, nasceram aqui. Ah, já são americanos. Yes. Agora é que mesmo, se calhar já tem netos? A minha... Não, a Lisanda é a minha nora. Ah, sim, a Lisanda, agora a Lisanda Silva é a sua nora. É, quem é que conheceu a Lisanda pequenita e agora já é uma esposa, já está casada. Vai voltar aos assuntos brevemente? Yes, é por ter sido este ano, mas se não pode ser, vamos lá ver se para o ano a gente pode ir, porque a gente tem uns inquietos para ir, ver a família, passar algum tempo lá. Com certeza, gostei. Vou fazer uma pergunta. A senhora vê o YouTube ou não vê? Ah? Vejo os seus shows todos. Vê o nosso canal e a senhora, qual é a sua opinião? Gosta ou não? Muito. Gosta de ver as histórias dos imigrantes? Yes. Muitas histórias que fiquei surpresa. O senhor Rocha e outras pessoas, uma pessoa, conhecia aquela pessoa, mas não sabia a história, cada pessoa tem a sua história. Com certeza. Eu não fazia não a ideia, a história das... Vocês têm descoberto. E agora, qualquer dia a senhora vai ter que nos contar também a sua história. Qualquer dia a senhora vai contar a sua história, quer para as outras pessoas ficarem a saber. Não tenho história, a minha história é pequena. Todos nós temos. Há algumas histórias com um livro pequeno, há outras com um livro maior. Olha, foi um prazer falar consigo, muito obrigado. E felicidades. Obrigada. E olha, visitas para toda a minha família. Assim é que é. Sim, senhor. Ok, muito obrigado. Obrigada. Eu, essa senhora, não precisava sequer apresentar. Quem é que não a conhece? Emily. Não sei, não sei. Emily. Estava-lhe para os lados da Rússia, alguém que não me conhece. Emily. Olha, para já é um prazer encontrá-la aqui. Obrigada, obrigada. O que é que faz por aqui? Olha, isto foi quase uma surpresa, não é? Nós estão aqui a fazer o jantar da ingressão de fundos para o Grupo Forklot. E a semana passada tivemos também ali nos Anjos do Sr. Silveira, depois eles falaram e disseram, se vocês vêm cá, é só fazer uma brincadeira aqui, tocar eu mais o Alcides, para a gente vir aqui fazer só uma brincadeira, porque isto não vai haver festa. Só para os que estão aqui mesmo. Então é a razão que eu estou cá. Amanhã vamos distribuir a massa cevada para o Bom Samaritano. E depois aproveita que eu já estou cá, o que eles vão fazer para o Thanksgiving, e só eu já estou cá e aproveito e vou ajudar. amanhã e já estou aqui hoje. Todos os anos, praticamente todos os anos, eles faziam um jantar aqui. Yes, yes. Acorda, não? Acorda? Que é porque eu já estive aqui também. Vocês atuavam. Yes. Na altura depois de jantar, toda a gente passava. Toda a gente passava. Yes. Este ano é isto. Por uma banda, eu acho que é uma tristeza, por causa que não há festas, mas no outro caso a gente estamos saudáveis, a gente ainda se junta muito, a gente sai, a gente sai, tem com muita cautela. Eu agora estou aqui sem máscara, porque estamos aqui, mas para todos os lugares que eu vou, acendo com máscara, e depois... Mas a gente não pode... Acobardar. Oh, jeez. Eu digo, eu digo, não, 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 não vamos ficar assim, porque isto passa. Isto passa. A gente só lhe para trás, quando houve essa pandémica de 1918, e teve aquela... E contas, talvez foi no tempo que faleceu o meu avô, que já estive a pensar nisso. Pode até ter sido nesse tempo também, que o meu pai tinha, parece-me, dois anos, quando ele faleceu, o meu pai nasceu em 15, só o meu pai ia ter três anos. Só, eu não sei se isto já foi essa parte, e isso passou-se, mas como a gente não sabia nada disso, a gente vivemos sempre... Estávamos mal habituados. Muito mal habituados. Eu acho, eu às vezes diz, eu acho que Deus mesmo pegou no mundo, e fez assim uma paragem. Ei! Há quem manda. Vocês parem, porque isto não pode ser da maneira que vocês pensem. A gente estava aí de maneira, especialmente agora com a tecnologia que havia, não era? A mesma casa, ias a um restaurante, tinha a mãe no telefone, o pai no telefone, e os filhos também no tablet no telefone. Ninguém ia falar uns com os outros. E estava a ficar um mundo que tinha que haver uma paragem de certa maneira. E eu acho que ele faz isso... As pessoas gostam muito de dizer, ele castiga. Não é isso, ele não castiga, ele chama a nossa atenção. Ele é muito bom para chamar a nossa... Se ele fosse para castigar, ai, my God, ele estava tanto castigado. Eu digo, é só graças a Deus, uma coisa que eu digo muita vez, a gente quer a justiça, não é? A justiça para os outros. Para a gente, a gente quer mercy. A gente quer que ele tenha misericórdia de nós. Com paixão. Com paixão. Mas para os outros, a gente quer que haja justiça. Passa um, a pessoa, a polícia não vê, ele diz, aquele havia te levado um etiquete. Mas quando a gente diz, oh, não senhor, o salário que ela me deu um etiquete a mim. E o povo é assim, a gente somos assim. A gente, e depois temos que ver, a gente temos todos nesta tigela, que é chamada o mundo. No mesmo barco. Estamos todos num barco. E todos na mesma mistura com o salado. E é assim, diferentes raças, diferentes pessoas, diferentes coisas. E é engraçado, porque não escolheu raça, não escolheu nada. Mas foi todos em direção, veio todos adiante. Sabe como é? E depois, então vou falar demais. O senhor é o que está a me fazer? Não, não, não está a falar demais. Disse bem, esta epidemia, foi uma maneira triste, mas ao mesmo tempo reuniu as famílias. Eu acho que num caso sim. Noutro caso, aquela saudade. Também muitos andam aí escondidos a dizer que não vão a casa deste e daquele, mas vão da mesma maneira. Gostar lá que não aconteça nada. Isso também é uma coisa que tem que soltar muito sentido. A gente aqui, num país tanto grande, também tivemos muito fechados. Agora nos Açores estão agora a fechar mais, mas a gente tivemos aqui muito tempo fechados. Eles não podiam store, não podiam nada, sem ter a máscara. Nisso que é poder ir para um restaurante comer. A gente tem que ir aí, o drive-thru, ou o take-out. E assim, mas eu só digo, a coisa que quero dizer sempre, e digo sempre, é muita força, muita fé. Não se esquecer que Deus a comanda. E estar só aqui à espera, só ouvir o que é que ele está nos guiando e vamos atrás do que ele está guiando. Não querer ir por, como se dizia na terceira, por o corre à frente dos boas. A gente está muitas vezes, e eu mesmo própria, enquanto não dou com a cabeça na parede, a gente não aprende. com os nossos erros. Emelie, isto também afetou a parte... Oh my goodness, yes. Muito. Emelie deixou de cantar agora, com o estamento, não há espetáculos. Eu canto às escondidas, eu canto em casa, não, não, não. Mas para fora, para os espetáculos, olha, eu estava para ir em março, logo quando isto fechou, eu estava para ir para New Jersey, para Costa Leste, mais o Alcides, fazer espetáculos. Já estava preparada, faltava só duas semanas, teve que cancelar tudo. depois, eu estava para ir, convidaram-me para os Açores, mas isso não estava assim, 100%, mas já estava convidada para ir para o Raminho, para ir a... Raminho, que é a sua freguesia. Que é a minha freguesia. Eu estava convidada para ir lá também, para a festa de lá, estava para ir para a Ribeirinha, eu estava para ir para São Jorge, mais o Alcides, eu estava para ir para a Costa Leste outra vez, e os chores que eu faço aqui, as festas do Espírito Santo, que eu faço aqui na Califórnia. Em Junho, aquilo foi tudo cancelado, não é? Portanto, estava o seu livro. Estava, estava cheio, e depois a gente tinha um cruzeiro, depois de vir dos Açores, a gente tinha um cruzeiro em Setembro, e depois havia essas coisas, depois de jantares também, da agressão de fundos do Bom São Maritano. Tinha tanta coisa para ir este ano, e aquilo passou-se também. E depois eu digo assim, ok, 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 a gente tem que... eu também, eu gosto de dizer assim, porque eu gosto de dar muito a coragem às pessoas. Eu, em 2013, fui diagnóstico com câncer no ovário e no outro, faz agora sete anos em Dezembro, que eu fui operada, e depois fui tratamento de radiation, tive seis meses sem trabalhar, não podia trabalhar, graças ao nosso Deus, eu estou aqui, tudo passou, e também foi um tempo muito apertado para mim, mas eu vi sempre, que isto tem que ir para a frente, isto tem que ir para a frente, e só eu olho para trás agora, para aquele tempo, e digo, é bem, e tive em tempos ruins, até no tempo que estava aqui, porque as pessoas, às vezes, não acreditam, eu trabalhei para o correio 34 anos, carteira, e, se estás doente, te pisaste lá, eles, eu suposto, te pagaram, tipo, te pisaste lá, como a doença não era nada de trabalho, eles não pagaram nada por seis meses, nada, só o seguro, os pagou, fizerem com a ingressão de fundos, para mim, aqui em Atwater, isso me ajudou tanto, os povo não acreditavam, ela está a trabalhar no correio, e não é para ter um... Emily, já que está a dizer isso, a comunidade portuguesa boa para isso, a comunidade portuguesa não, não pode ser melhor para isso, Pouco falou que iam distribuir massa, Sim, no Samaritano, não é? No Samaritano. É amanhã? É amanhã e na segunda, amanhã já deve, mas estão já aqui, o que aconteceu foi pessoas a fazerem award, pessoas a fazerem award, e não havia aqui até salões, nem nada para poderem fazer, então, a padaria de Turlock, ofereceu, que é M&S Market, parece-me que é M&S Market, é esse... Bakery, ok, ok, desculpe, eles oferecerem o forno, e está lá, as senhoras hoje têm estar todo o dia, vão estar durante a noite, amanhã está a massa fresca, para a gente poder distribuir as pessoas que fizerem a award, e também na segunda-feira, quando se não acabarem tudo amanhã, vai haver para o outro dia, e isto é tudo, o que o Alcides faz, depois eu posso explicar o que é que ele faz no Bom Samaritano, mas é assim, é uma comunidade que, a gente às vezes diz, hoje os portugueses não são juntos, não são juntos com os pescanos, e com as outras pessoas, esta comunidade, também é uma comunidade muito amiga de apontar, mas é a comunidade mais perto de ajudar, é a comunidade mais depressa de ajudar, e temos provado, provado, mas provado, no meu caso, eu posso dizer, eu nem sequer, tanto, às vezes eu faço assim, a criação de fundos, que eu vou, porque eu nem sequer sei, quem é que me ofereceu, quem é que esteve lá, alguns eu sei, outros não, e outros que comandarem, que nem sequer estavam lá, e eu digo assim, eu quando precisei, eles estavam lá, eu agora, quando eles, eu mesmo já antes, fazia Montescaui, eu ia para a Poço, todos os anos, já estava lá, há 20 tal anos, a cantar para os bailinhos, no Natal, e eu tenho feito sempre isso, graças a Deus, Deus tem-me ajudado sempre com isso, trabalhava no correio, todo o dia, e depois ia às vezes, às tarde, aqui às carreiras, para fazer isto, mas a gente todos tem as nossas coisas, só, eu só quero dizer, eu gosto muito de falar, para não perderem a fé, a gente sabe, parece-me que ele a mostra-nos, olha o que eu te fiz no passado, e onde eu te trouxe, para quê? É o que eu digo muita vez, fé, aquela fé, olha só para trás, porque eu te fiz, e o que eu te terei, eu te terei de tanto lameiro, de tanta precaria, e olha onde tu estás hoje, e há vezes alguns, hoje, que estão no lameiro, mas um dia vão sair também, não, dê-me ali, a gente devia que me basta, ai não, então eu, eu sou muito difícil, para fechar uma palavra ou duas, da minha boca para fora, Maria, olha foi um prazer, muito obrigado, ok, eu agradeço, para conversar connosco, e Deus lhe dê saúde a si, e a todos nós, sim, igualmente, só eu que eu diga, não perquem a fé, ele tem tudo nas suas mãos, ao sério mesmo, mas a gente a falar com ele, a falar com ele a sério, para ele nos dar aquela, aquela coisa, que a gente sente só, às vezes a gente quer chorar, ou quer gritar, o que é que eu vou fazer agora na minha vida, como eu estava a dizer, e tive seis meses, sem nada, e eu disse, o que é que eu vou fazer agora, e ele respondeu, como sou a João Alcides, e a Connie Caten, foram logo fazer essa festa, e ele respondeu logo, só a gente nunca perde essa fé, agora quero agradecer, aqui ao Sr. Fernando, ao Sr. que está por trás da máquina, também, ao Sr. Osvaldo, está por trás da máquina, para a nossa Ilha Terceira, um grande abraço da Emily, para o canal Ilha Três, para o Luís, que está lá do lado, lá também, Luís Souza, não é? O último, não é só saber, para eles todos, para o meu irmão, que está mesmo a viver no Raminho, se chegar a ver também, para a minha cunhada, que está lá, e mais ou menos a família que está lá, tem alguns prêmios, alguma coisa, mas já estamos aqui há muito ano, saí da Terceira já, vai fazer 50 em Janeiro, só já saí há muito tempo, continuem a apoiar também os artistas, porque a gente também somos os pobrezinhos, às vezes, que a gente, esta vida, a gente, eu agora já estou reformada do correio, mas agora, mais ou menos a minha vida, agora é a cantar, já estava a fazer isso já há muito tempo, mas eu quero agradecer a todos, o Xalagro para o ano que vem, que a gente se veja todos, na Terceira, ou nos Açores, ou em Portugal, no continente, seja lá onde for, e nessas festas aqui, seja lá onde for, eu vou muito para o Canadá também, e que a gente tenha sempre fé, e continue isso lá, que a gente, que isto seja o outro, o ano por ano que vai. Muito obrigado, foi um prazer, até à próxima. Adeus, obrigada a todos. Esta agora não apostou? Esta, não, esta senhora é da Terceira, não é? Olha a minha sorte, tive sorte agora. O senhor também é da Terceira? Sou da Terceira, sou da Terceira terra, ilha, e do Terceira idade também. Também sou da Terceira idade. Diga-me, senhora, faz parte deste grupo? Bom, já fiz parte do grupo, e quando posso, vai, mas, mas, mas dança? Estou dentro e fora, já dancei, já cantei, eu sou o pau, não é? O pau de toda a obra, é o que os precisam. Mas, mas o que é que está dentro e fora, porque é que não está? Olha, eu tenho um netinho, e estou a fazer BBC a ele, só, torna-se um bocadinho difícil, aos ensaios, e depois ao sábado, a mãe trabalha e fica com ele, só. A senhora, além do grupo, participar no grupo, fazer parte do grupo, também já fez parte de uma dança de carnaval. Ai, uma, se me perguntar, quantas já nasceis? Já foi muitas. Sim. Mas a última, foi a que foi aos Açores? Não, para acaso não fui aos Açores. Não fui aos Açores? Não, ok. A minha filha ficou grávida, e fiquei com ela. Todos os motivos, exatamente. Mas a senhora gosta muito do carnaval. Por acaso gosto, é uma das coisas que gosto muito. Já estou a ficar, já para a terceira ideia. Pois, a gente faz o que pode agora. A senhora, disse bem que era da terceira, qual é a freguesia? Estou da freguesia da cancinha, da feteira. Da freguesia da feteira, fica ali perto de Porto Judeu, aquela gente, que é uma gente muito... O meu pai era de Porto Estão. A senhora tem uma razão para postar danças e festas... Pois, talvez, talvez venha daí, porque da minha mãe não é. A senhora veio aos Açores muita vez ou não? Ultimamente, a gente tem ido de dois em dois anos. De dois em dois anos. Este ano por acaso, fazia os dois anos, mas não. Este ano acabou. Não houve nada para ninguém. Quando é que veio para aqui, para esta tarde? Em 90, em 990, sim, senhor. E a senhora, o impacto foi grande quando chegou aqui? Ah, pois, o impacto para quem veio da feteira, para cá o fio, não é? O impacto... Mas, quer dizer, mas... Mas a senhora, a senhora gostou à primeira, quando chegou cá ou...? Pois, eu gostei. Eu estava com uma outra, não sabia se gostava, se não gostava. Eu não podia dizer que não gostava. Não tinha tomado o gosto ainda, não sabia? e depois foi andando, 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 até que... Até que agora já... Há fim de 30 anos, e tenho agora que dizer que gosto. Não, não é obrigado a dizer, mas... Mas... Mas eu fiz tantos anos... Yes, tenho que gostar, agora estão. Tenho que gostar. Sim. A senhora, portanto, já na réus a soz... Há dois anos. Há dois anos? Sim. Já está, com aquele vixinho, com todos os outros anos que querem voltar à celeira. Já era partidíssimo este ano, mas... Mas é assim. Agora, agora, se quando as pessoas... E agora que já não foi, não vão os outros, devido a esta doença, o que é que pensa disto tudo? Olha, penso, nem sequer sei o que é que eu ia pensar. A gente pensa em tanta coisa... Eu pensava que isto que tinha que acabar de pressa, para a gente viver a nossa vida normal, como era antes, mas... E sentimos como aprisionados, A gente temos aprisionados, temos sim. Sentimos... Não podemos sair de casa, não podemos passear, não podemos se juntar uns com os outros. Foi agora esta razão que a gente se juntou. Até mentalmente nos está afetado. Sim. Muito até. Yes, yes, muito. E há pessoas que correm o risco até de ficarem muito doentes. Quem é que sabe? A gente todos temos aqui, quem sabe amanhã onde é que a gente vai estar. Exatamente, mas nós só pedimos a Deus que tenha compaixão de nós. E a de a gente todos, E a senhora foi um prazer falar com si. Olha, igualmente. Muito obrigado. Costuma ver o canal Lila 3, ou não? Sim, senhor. E gosta ou não gosta? Às vezes, pois esta doença tem dado tempo de a gente se sentar a ver o Facebook. E a senhora gosta ou não gosta? Pois claro que gosta, porque é que não é de gostar. Podia não gostar. Não, gosto. Olha, muito obrigado por me seguir no Facebook e no YouTube. Muito obrigada a vocês, e continuação de muito sucesso. Muito obrigado, foi um prazer. Ok, muito obrigada igualmente. Muito obrigado. Ok. Connosco o Sr. Luís, esposo da Dona Pascoalina, que já falou connosco, já teve uma conversa connosco na sua casa, já tivemos uma conversa connosco, mas hoje é diferente. Hoje é dia de trabalho. E esse trabalho começou desde quando? Esse trabalho já começou há semanas, mas agora os últimos três dias com hoje, pois a gente para preparar as coisas tem que trabalhar duro. para ter tudo em ordem. Sr. Luís, quer dizer, correu bem? A gente, quando tem muita gente para ajudar, pois corre sempre muito melhor, mas para chegar a estas coisas todas, para preparar tudo, para a gente ter tudo, a gente começou a fritar peixe, eram 11 horas, devíamos ter começado mais cedo, e ainda se está a fritar peixe. E ainda está a aparecer carros a vir buscar comida? É. Era para ser das 5 às 8 e ainda está a vir muito carro. Está bom assim. Penso que já tem, talvez, perto de 400 take-outs, já para fora. É bom? É. Eu acho que a gente não estava à espera de tantos, mas muita gente, pois tem chamado, nestes dias que anunciou no Rádio, tem chamado a dizer que, se a gente tinha etiquetas para vender. A nossa gente gosta de dar o seu suporte. É. E passa aqui muitos que vieram de Coroselândia e vêm por aqui, comprar nos rodalhados. Exatamente, porque Coroselândia hoje também está a decorrer um take-outs de uma matança, não é? É a primeira matança deste inverno. Sr. Luís, isto está diferente. Todos os anos eram a trabalhar ainda maior, tinha que se pôr meses aqui, cadeiras, o jantar aqui, depois o jantar, depois o comes e bebes, havia uma folia, havia o dançar à chamarrita, mas este ano... Olha, a gente pensa que vai ter aqui qualquer coisa, mas não vai ser muito, é só para os que estão aqui. É só para os sócios e famílias. É, é. Só para distrair um pouco desse cansaço. Também é bom, faz bem à gente. Ora, Sr. Luís, um prazer, muito obrigado. É igualmente. Saúde e força que grupo. Oxalá, oxalá que isto melhore e a gente fique todos normais. Ok, muito obrigado. Ok, até uma próxima. Até a próxima. Uma jovem que dispensa apresentações. Toda a gente conhece esta cara, é aí pela Califórnia toda e não só. Mas o seu nome faz favor. Lisandra Silva. Ah, agora já não é Lisandra Jorge, agora é Lisandra Silva. Sim, já não é. Uma coisinha de fresco, não? Há mais de um ano agora. Ah, ainda está, newlyweds, não é? Newlyweds, yes. Ainda está. Diz-me uma coisa, minha filha. Sim. Tu fazes parte deste grupo. Mas eu não sei qual é, fazes parte de tudo. Já. Se calhar já cortaste as minhas coisas, não? Não, não. Tu cantas fado. Sim. Tu fazes parte deste grupo, já há muito tempo. Menino e moço ainda, ainda jovem. A epidemia mexeu com tudo, mexeu com o mundo. É triste ver este ambiente agora aqui. Embora o ambiente seja diferente, mas é triste, não é? Quando tínhamos aqui um jantar, em que vinha muita gente, e depois havia chamarritas, e depois o Alcides e o Meli jantavam, e envolviam o pessoal todo, mas é o que se pode arranjar, não é? Sim, tem que ser desta maneira hoje em dia, mas é muito triste não conviver com grupos de pessoas, sonham mais. É diferente. Esta cultura de hoje em dia, penso que não é para a gente. Temos que seguir à frente e achar lá que as coisas melhorem. Sim. Todos nós estamos a rezar para que Deus olhe por nós e nos dê uma vida mais livre. E resolviste. Sim. Resolviste. Sim, sim, senhor. Só ele é que pode parar com isto. A vida de casada, está a ser uma vida bonita? Está tudo muito bem. Está muito bem. Há bocadinho falei com a sua sogra. Ela queria me dizer que era a sua sogra, mas eu sabia quem era. Este tanto também não cantaste? Se cantaste foi pouco? Cantei num casamento fados e também numa pequena noite de fados, só com poucos, aqui para Nossa Senhora do Rosário, aqui em Halmar. De resto, não tenho visto festas, mas continuo a cantar em casamentos, na igreja, na igreja, na igreja mesmo para a missa de Nossa Senhora da Assunção, porque temos que seguir à frente e temos que ter fé em Deus e se eu posso fazer uma pequena parte para ajudar a nossa comunidade, vou fazer com muita vontade. Sim, gosto de contribuir, fazes parte dessa comunidade e a comunidade precisa de ti. Obrigada. Diz uma coisa, tinhas muitos contratos para este ano? Sim, tinha alguns contratos, mais ou menos. Mais ou menos, mais ou menos, assim, um apanhado. Sim, sim. Tinhas, tinhas. É triste que não há esta convivência como era de antes, mas eu penso que quando isto se resolver, Oxalá que resolve, eu penso que... Imagina lá o dia que disserem assim, pronto, acabou-se tudo, é tal e qual como um cão que está amarrado a uma corrente, solta-se a corrente e ele nunca mais para. É só o que vai acontecer, o povo está desejoso, o povo está inquieto para a liberdade, porque a gente, no fim do caso, estamos amarrados. Sim, e muitos estão numa depressão e não é bom para a gente, mas eu penso que agora esta juventude portuguesa vão gostar de ir às festas, vão querer ir bailar, vão querer tomar parte da nossa cultura, porque não tivemos isso por mais de um ano, se pode dizer. Vai ser um ano, e eu até penso que vai ser mais de um ano. Dizem que vai ser dois, não sabemos. Ninguém sabe. Ninguém sabe, só ele é que sabe. Para que ele é que vai decidir. Ora, como sempre, vou-me fazer falar contigo, desejo-te as maiores felicidades na tua nova vida, a vida de senhora casada, e, quem sabe, até uma próxima oportunidade, a gente pode conversar sobre o fato. Sim, senhor. Muito obrigada e muito boa noite ao senhor e a todos. Muito obrigado, muito obrigado. Ei, Jesus, com devoutes. Mais um elemento do grupo que nós temos aqui, junto para conversar, junto connosco. Diga-nos o seu nome. António Diodoro Nunes. Natural. Da Fajandes Ruímes. Ilha de São Jorge. Ilha de São Jorge, sim. Eu aqui só encontrei, talvez, duas pessoas da terceira, duas ou três. O resto é tudo pessoal de São Jorge. Isto não quer dizer... Não. Não quer dizer nada. Isto é uma ilha. A Califórnia, estamos todos transformados numa ilha. Isso aqui? A Sorianos. Exatamente. E eu estou aí a brincar. E aí, 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 aí. Eu gosto muito, mas se me sabe, eu gosto de brincar. Yes, yes. E eu gosto muito das pessoas de São Jorge, da terceira, mas não gosto muito da terceira. Quase aqui não tenho tido sorte lá nos meus passeios, que é boa. O tempo revolta-se e eu não chego a ver nada. Mas gosto muito das pessoas da terceira. O tempo já sabe quem é que é de lá e quem é que não é de lá. Faz parte deste grupo há quanto tempo? Há pouco tempo. Eu tive dez anos no grupo Folclore do Jodias. Gostei muito, muito. Conheci tanta gente, amiga. Corremos à Louvre da Califórnia. Fomos para São Diego, fomos para Forte Braga, fomos para Montabanda. Adorei, adorei mesmo. E gostei tanto que depois de ser a Pasqualina convidou-me. Depois do outro grupo? Do outro grupo acabou, que o Jodias estava já cansado também. E então resolvi a vir para este. E estou muito satisfeito. Gosto disto. Gosto de colaborar com as pessoas. O que eu mais gosto de ver é as pessoas felizes e contentes. E estou a trabalhar isto até morrer. E vou trabalhar sempre até enquanto não vir toda a gente feliz. E vou experimentar a fazer tudo o que puder. Este bichinho de grupos já vem de lá? Já, já. A gente já tinha esta tradição dos bailos de roda, de chamarritas e danças. Isto já vem no sangue. Isto já nasceu no meu sangue. Eu comecei a dançar desde criança e a gente não tinha outro desporto. Naquele tempo? Naquele tempo era isto. E depois isto está no sangue e vai estar. E isto não consegue sair. Só adoro. Gosto imenso de isto. E sinto que as pessoas quando vem a gente atuar instrumentos atuar e sinto que as pessoas se sentem ficam felizes. Trazem um pouco da nossa vida. E vejo as pessoas sentirem que está a nossa tradição verdadeira mesmo aqui. Verdadeira mesmo. que era o que a gente lá tinha. Pouco mas éramos alegres e felizes. Foi criado e tive uma juventude feliz e alegre. Muita juventude. Depois pronto servia. Sr. António Diga. Acha que é importante fazer um jantar destes? Muito. 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 Porque isto é a nossa tradição. Isto é para mim é número one esta comida. Podem ter steaks podem ter ostras podem ter churrem mas a sopa de peixe e este jantar para mim é the best é mesmo mais é o que eu gosto mais na minha vida toda. Dizia-nos o Sr. Luís que apesar de não se fazer o jantar aqui mas que já venderam mais ou menos a roda de 400 tem calos o que é muito bom. Muito bom e a gente nem sequer esperava isso porque há um jantar de matança de porco e a gente mas eu só te quero dizer duas palavras o que é mais importante aqui foi isto é tudo peixe fresco foi apanhado quarta-feira veio vivo ainda a mexer nos box isto é tudo feito à moda à nossa moda e fresco e saudável e eu acho que quem quer ter saúde tem que comer esta comida. Diga-nos diga-nos também foi um dos pescadores ou não? Eu ia só numa emergência por exemplo faltava um estava doente e eu ia mas agora gosto. Foi pescar? e desta vez este ano não fui mas fui o ano passado e ainda fui porque tinha alguém que ia no meu lugar e eu tinha muito trabalho e tenho trabalho a fazer e ainda fui mas eu adoro o peixe e pescar é o que eu mais gosto e desta vez eles apanharam vagas de mar a 5 pés ou a 5 metros talvez foi uma pesca linda eles trouxeram muito peixe mas sofreram então não foi fácil mas a vida é assim e a gente se quer ser felizes a gente tem que se esforçar e temos que fazer alguma coisa para a gente ser feliz ora foi um prazer falar consigo muito obrigado tenham muita saúde e que a gente todos caia na tristeza e que a gente seja vamos superar isto vamos superar esta doença vamos alcançar vamos alcançar ok muito obrigado obrigado eu também até à próxima adeus mais uma senhora mais uma senhora aqui dedicada ao trabalho o seu nome faz favor Elizabeth Jordão Elizabeth Jordão natural eu fui nascida aqui mas criada em São Jorge foi para trás com meus pais pequena não me lembro não se lembra é só eu vim para trás com 15 anos 15 anos foi para a escola aqui? é foi para a escola aqui? fez o high school? não não gostava da escola só não queria era trabalhar e hoje não sente a falta não tem o meu trabalho não não sem falar e ler em inglês e tudo escrever tudo bem tá bom faz parte do grupo não é? canta aí e canta e dança quando precisam de dançarinos só quando precisam não é então ok eu gosto mais de cantar ah eu se ele perguntasse se gosta mais de cantar é eu gosto mais de cantar sim cantar para si é melhor do que dançar é e se se enganar não se dá tanto nas vistas não às vezes quem percebe de música pois sim mas a maior parte das pessoas são como eu percebem este trabalho aqui é uma ideia boa para ajudar o grupo é uma ideia boa para o grupo sim a gente estamos a pensar em ir às giras agora não sabemos quando não é? chalar isto é uma notícia em primeira mão surprise estão a pensar em fazer uma degressão para os Açores era nice e a gente já foi convidados mas não podemos ir vai ser enfim é preciso de dinheiro para ir e é por isso que fazem a gente de todos os anos faz e tem corrido bem tem corrido bem já correm a Califórnia de leje a leje é é este ano a gente tinha muitos convites acho que alguns 20 ou mais mas infelizmente a gente não pode sair eu falava ali com o Sr. Luís este ano é diferente este ano não há gente a comer aqui há mesmo? não não era mais alegre sempre a gente dançava sim havia pessoal fora a dançar uma chamada cantar e bailar tudo alegria mas enfim mas está temos que agora viver com aquilo que tem é verdade olha foi um prazer falar com o Sr. Luís ok obrigada desejo as melhores felicidades ok e cuide-se igualmente muito obrigado ok bye bye uma cara jovem envolvida aqui com esses velhotes todos a trabalhar para que para dar o suporte a este grupo como é que tu te chamas? eu chamo-me Jacqueline Jacqueline tu nasceste nasceste aqui? sim nasci aqui onde é que nasceste? eu nasceste em Interloc Interloc e foste para a escola? sim eu estou no meu último ano da escola do high school estás no high school o último ano do high school o último ano e gostas muito a Santa qual é a tua não é? já foste lá uma vez aos Açores? sim já foi umas três ou quatro vezes três ou quatro vezes mais a mãe? sim mais a mãe e a irmã e a irmã gostaste muito de estar lá? oh sempre gosto de estar lá sempre gostas sempre gostas de ir aos Açores? e tens lá amigos e amigas nos Açores? já tem primos amigos família tios tias oh tem muita coisa lá mas foste a onde? qual é a ilha? a gente acostuma a ir à Terceira e a São Jorge e qual é a ilha que gostas mais? tem muitas pessoas que querem que eu diga a Terceira mas a minha ilha preferida é a São Jorge ah e eu estou e eu estou espectante aqui à espera que tu sesses caralho mas olha estás a ver? não gostou nada mas eu gosto das duas agora queres ser agradável queres dizer que as as gostavas de São Jorge agora dizes gostas das duas porque sabes que eu sou da Terceira mas o senhor fica mais contente você diga a Terceira não não somos açorianos eu gosto das ilhas todas estamos aí a brincar agora estás a ver que mas não foi difícil falaste e falaste bem falaste em português os meus parabéns por isso por saberes falar português obrigada e tens muita saúde na tua vida e até qualquer dia está bem igualmente com a senhora também muito obrigado obrigada olha aqui senhora quero oferecer aqui isto é o meu mais recente CD e este é o outro que tem as touradas da Terceira o rosa amarela e isso tudo vai aqui para o canal Ilha 3 aqui da Califórnia para vocês olha muito obrigado muito obrigado muito obrigado agora fica aqui com o rico Alcides Machado já também está rico eu estou rico é mais uma pessoa conhecida na comunidade que dispensa apresentações mas eu vou dizer o nome para quem não o conhece é o Alcides Machado Alcides muito obrigado por aceitar esta conversa connosco isto é uma conversa de imigrante para imigrante amigo para amigo sim senhor Alcides começo por dizer esta epidemia afetou o mundo afetou os artistas como é como é que isto agora vai se vai se vai desenrolar para isso voltar a normalidade bem o que a gente espera é que isso desapareça quanto mais depressa possível e que que a gente volta a uma normalidade embora o mundo já não seja o que era mas que volta a normalidade no entretanto a gente vai tentando ajudar uns aos outros como aqui estamos a fazer parte desta agriação de fundos para esta para este grupo e como também tem a minha fundação onde nós também fazemos eventos para angariar fundos e vamos tentando o melhor possível claro que não podemos fazer festas como fazíamos e bailes etc mas vai voltar tudo normal e sei que isto foi algo que eu digo que realmente foi um sinal para que nós pensássemos duas vezes naquilo no nosso próprio propósito de porquê estamos aqui e um dos propósitos que nós agora devíamos pensar bem é realmente ajudar uns aos outros disse e muito bem há possibilidades e há fé de voltarmos à normalidade aos sítios com certeza que no seu livro para ir em sítio com todos estes espetáculos que ia fazer e não é fácil como artista ter que cancelar tudo isto não só na parte monetária como na parte artística porque o artista quer se apresentar é nóis pois é porque nós estranhámos porque aquilo estávamos habituados praticamente todos os fins de semana a sair e depois a outra coisa que é parte da música que é viajar viajar para diferentes lugares os cruzeiros que foram tudo cancelado e claro que estranhámos de vez em quando a gente tem aquele apetite de cantar e fazemos um live e assim temos mais um bocadinho de contato com as pessoas aliás por um lado também é bom porque atingimos qualquer parte do mundo porque estamos no facebook mas também não há nada como as nossas festas os nossos bailes e os nossos calor humano que eu estou habituado há 30 anos realmente e sinto falta mas é como eu digo temos a esperança e fé que tudo vai correr bem que tudo vai voltar à normalidade o xalá que em pouco tempo falou há pouco que a sua fundação de Gonçalo Maritano está a ajudar a Emelie falando-nos há pouco estão hoje e provavelmente amanhã a cozer massa servada para as ordens que isto está correndo bem ou não? Está correndo bem o que acontece é que temos uma padaria aqui em Interloque que ofereceu a sua cozinha e o forno que isso tem que ser feito em grandes fornos há o M&S Portuguese Bakery de Interloque um casal excelente que também e sim o Tiago e a sua esposa que realmente ofereceram também o seu trabalho além do facto de que isto era para ter sido feito na área da Bahia mas infelizmente é difícil de termos salões portugueses que queiram colaborar com a fundação e tivemos que as senhoras que fazem a massa doce realmente tiveram que se deslocar da área de Bahia até Interloque para poderem fazer a massa doce mas é como eu disse nós estamos aqui para ajudar uns os outros e é nestes tempos que nós sabemos quem realmente é bom e quem realmente quer mesmo ajudar porque isto afeta-o todos pensem bem que as nossas organizações tudo fechou tudo acabou para todos e como aconteceu desta vez por todo o mundo pode acontecer outra vez e nós temos que ter muito cuidado e pensar bem quando nós tivermos a coroa do Espírito Santo na nossa cabeça isto é uma luta para a sobrevivência hoje é porque isto são tempos muito difíceis nunca ninguém pensava que íamos passar por isto e por isso devemos pensar duas vezes no facto que temos que unir-nos ser unidos e saber levantar aqueles que estão embaixo e também ao mesmo tempo saber andar de cabeça bem levantada sabendo que estamos a fazer o melhor para o próximo O Oficio mencionou há pouco que é difícil os salões que às vezes colaboraram colaborarem com o bom samaritano porquê? Eu é porque não tenho conhecimento nem todos têm conhecimento quer dizer não estou agora a dizer que são maus que não são etc mas o que quer dizer é que não têm conhecimento com os serviços que nós prestamos porque nós realmente salvamos vidas nós estamos a fazer eu tenho neste momento quase 70 casos ativos de tudo o que seja pessoas com problemas com droga com álcool violência doméstica abuso de idosos de crianças abandono de crianças pessoas sem abrigo portugueses e infelizmente na nossa comunidade há pessoas que não acreditam que nós temos portugueses sem abrigo que nós temos portugueses realmente lá fora a vender e a comprar droga e depois até alguns não querem que eu fale sobre o assunto se nós não falamos sobre os problemas que temos na nossa comunidade é como quem está barrendo para exatamente portanto eu é nestes momentos que nós realmente conhecemos bem as pessoas conhecemos bem aqueles que estão à frente de diferentes organizações e realmente quais são as razões pelas quais estão à frente das organizações é para servir ou é para se servirem aí é uma diferença muito grande mas nós continuamos à frente a minha organização não tem apoio do governo portanto realmente é apoio da comunidade em geral e para dizer a verdade são aqueles que menos podem são os que mais tínhamos panos para mangas podíamos continuar aqui uma conversa longa um dia vamos fazer uma entrevista sobre o bom samaritano sim com certeza para mim foi um prazer conversar consigo desejo as maiores felicidades na sua vida pessoal e na sua vida igualmente espero que sim porque já tenho saudades do público e tenho saudades de viajar e tenho saudades das nossas ricas ilhas que tínhamos tantos planos e contratos para irmos lá a cantar este ano e ficou tudo cancelado mas vamos voltar a conta de Deus vai estar tudo ok aproveito o microfone e mande lá um abraço para São Jorge para São Jorge e todas as ilhas porque aliás tínhamos contratos em várias ilhas este ano e um abraço para todos os nossos portugueses em todo o mundo claro que é especial para São Jorge que lá temos pessoas famílias amigas e tudo e um abraço para toda a gente eu sei lá que nosso senhor e nosso senhor Espírito Santo que os ajude muito também lá que isto está difícil também para aqueles lados e que o Espírito Santo nos ajude a todos e que nos dê a paz e a união para que possamos trabalhar juntos muito obrigado foi um prazer obrigado comigo a senhora Laurinda Vieira muito conhecida da comunidade sempre pronta para ajudar e hoje vejo-a aqui a trabalhar como uma jovem diga-me uma coisa ajuda sempre ajuda sempre o grupo? sim sempre 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 tenho ajudado sempre desde que estou no grupo e a senhora gosta de participar? muito já tenho saudades de a gente bailar vai lá uma chamarrita vai lá uma pessoa que é continental está num grupo etnográfico açoriano é diferente não é? é diferente de qualquer maneira gosto de qualquer música seja açoriana seja continental qualquer música folclórica ou seja eu gosto muito a senhora gosta de ajudar eu gosto de ajudar seja aquilo que for nós sabemos tudo isso a senhora Laurinda ainda foi há muito tempo foi presidente da casa dos Açores exato foi há dois anos vai-se fazer dois anos o tempo passou a correr oh passou mas este ano infelizmente não há nada não houve nada não houve nada esperamos que possamos ter a festa do nosso Espírito Santo não é? que é em maio meio domingo de maio espero que até lá que nosso senhor alivie esta pandemia que a gente possa tê-la a festa do Espírito Santo da casa dos Açores além de ser uma festa do Espírito Santo é uma festa diferente da maneira como nós a fazemos não é? com a representante de cada ilha é isso numa como é que eu vou dizer num cortejo tão bonito pois pô em que nós este ano não houve já temos uma saudade sentimos sentimos um vazio não ter acontecido eu por mim sinto muito não ter agora falava aqui com as colegas que estão ajudando eu digo assim tenho saudade de a gente ir para a casa dos Açores fazer as nossas coisas que costumamos fazer sinto falta mas infelizmente a nossa casa não é muito grande não podemos ter atividades lá como tem em alguns salões que estão fazendo algumas coisas mas a nossa casa é pequena e portanto recomendam que não devemos nos reunir como costumamos fazer portanto vamos esperar que possamos fazer isso para o ano que vem Dona Laura ainda andou a viajar não? esteve nos Açores ultimamente? não nos Açores estivemos sempre no continente foi no continente? no continente fomos a Lisboa e estivemos em Cascais que era a nossa residência quando vamos de férias portanto ficamos lá dois meses e meio não foi a Chaves? passei por lá passei por lá mas fui muito rápido mas passei por lá a matar saudades daquelas pedrazinhas que me viram quando nasci Dona Laura a epidemia em Portugal está pois segundo os números é está preocupando nós quando estivemos lá não sentimos assim esse medo porque ficou até pior foi mesmo quando nós estávamos voltando mas agora tenho visto nas notícias que está muito mal está tudo parado por aqui também as coisas não estão nada bonitas também não estão bem não estão bem mas olha eu digo graças a Deus que nós na minha na nossa família nossos amigos não tivemos ninguém que tivesse falecido com a pandemia é dar graças a Deus não é? depois tantos milhões de pessoas têm morrido por esse mundo portanto temos graças a Deus e peço sempre ao Senhor que ajude aqueles que estão passando por essa tristeza de perder os seus não é? e pessoas que ainda estão doentes nos hospitais enfim mas as pandemias são assim quando vem o mundo o mundo está amarrado exatamente sentimos e então nós e também o Fernando talvez nunca passou por isso que somos novos ainda não é? sim sim mas segundo meus pais a minha mãe especialmente falava da febre que não era desse tempo mas já escutava o senhor passasse falar e agora estamos a repetir isso outra vez e pronto há que pedir a Deus para ter piedade de nós não é? e que essa vacina venha logo sim não é? eu tenho esperança que não vai tardar muito vai começar a funcionar e então isto vai melhorar agora também acho e recomendo sempre quem está à minha volta vocês têm que usar máscara quando vejo uma pessoa sem máscara sinto-me mal porque as pessoas têm que ah eu não acredito em máscara não é bem assim a pessoa é exato a pessoa só pode não acreditar mas vai usar em respeito a quem está perto de si com certeza não é? com certeza porque é assim que nós estamos eu estou com a minha aqui não estou com ela agora porque estou falando no microfone foi o senhor Fernando que recomendou que eu não devia ter mas eu estou em estado sempre desde manhã já ontem aqui tive sempre com a minha máscara e respeito acho que é assim que tem que ser e quando alguém está ao meu lado que diz o contrário eu digo não deves pensar assim não pensa só em ti pensa nos outros está ao teu lado não é? portanto é assim pois olha recomendo continuamos fazendo o que recomenda que nós as cuidados que nós temos que ter e pronto o resto a gente vai a gente experimenta fazer estar afastados uns dos outros e tudo mas temos que ajudar também os grupos que eles precisam sim a senhora para ajudar quase sempre está pronta tem ajudado muito a senhora é uma pessoa incansável para a comunidade pois é a senhora foi um prazer como sempre e muito obrigado muita saúde e cuidos igualmente Fernando para a sua família também para a Câmara também muita saúde para a família e que se cuidem não é? muito obrigado muito obrigado um prazer muito obrigado obrigado foi um prazer ok muito obrigado